É importantíssimo esse dia. Nós entendemos que a comunidade evangélica cresce a passos largos, não só em nossa cidade, mas em todo o Brasil. E a gente fica feliz porque é uma comunidade que olha muito para o ser humano, pelo amor ao próximo. Então, isso nós precisamos exaltar, isso nós precisamos falar e deixar registrado em todos os anais a importância que tem a comunidade evangélica numa cidade, num estado e num país. A gente precisa sempre falar que o amor ao próximo é tão importante como a nossa vida. Nós não somos nada aqui. Se não buscarmos sempre o amor do ser humano, do seu próximo, da solidariedade, da fraternidade e da igualdade de todos os homens, nós não vamos construir um país melhor, um estado melhor e uma cidade melhor, mais fraterna e com mais amor. No seu discurso, o senhor citou o Salmo 133, que como bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Fala um pouquinho. É, esse Salmo, eu falei no meu discurso, é uma reflexão para todo o povo do nosso país. Nós precisamos viver em união. Nós, sem união, não conquistamos nada, não conseguimos nada. Volto a falar do amor ao próximo e da união que é esse Salmo e do que esse Salmo representa. O amor entre os irmãos. Porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros como amamos a Ele. E eu acho que isso é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a nossa comunidade, é fundamental para todo o povo cristão, evangélico e toda a população em geral. Eu quero te parabenizar por esse momento, né? Sua primeira vez aqui como vice-prefeito, já que não teve outros momentos devido à pandemia, mas você veio aqui marcar sua presença e parabenizar o povo evangélico nesse dia. Parabéns a todos por estar aqui nessa noite. Daí, muito obrigado por essa oportunidade que você me dá. Como você falou, eu nunca participei, eu nunca fui da vida política. Fui uma pessoa que sempre fui do trabalho e não participava dos eventos políticos, mas a gente entende que a política muda a vida das pessoas, muda a vida da comunidade, muda a vida do seu povo. E nós, agora como gestores, nós precisamos solidificar isso, nós precisamos falar a todos os cantos o quanto é bom fazer a política, a política decente, a política correta e a política do amor ao próximo. Radaça Autopeças e Radaça Automecânica. Com profissionais experientes e confiáveis para cuidar bem do seu veículo. Fone 3634-1771. Zap 988973594 em Amargosa. Recôncavo Notícias. Jornalismo com profissionalismo.